Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Peço licença para ir direto ao voto. A medida provisória é extremamente importante para nós, principalmente pelo aporte financeiro à ciência e tecnologia. Agradeço ao presidente Rodrigo Maia de ter acolhido a importância dessa votação da medida provisória, porque ela abrange a instalação de várias estruturas ligadas à internet, postos de pesquisa e de inovação ligados ao combate à pandemia, aos institutos de pesquisa brasileiros, a Fiocruz, ações importantes na área da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, peço licença para ir direto ao voto. O artigo 2... Por favor, deputada, siga direto ao voto. Obrigado. O artigo 2º, parágrafo 6º da resolução nº 1 de 2002 do Congresso Nacional, pelo Congresso Nacional das Medidas Provisórias, a que se refere ao artigo 62 da Constituição Federal, estabelece e compete à comissão mista de planos, orçamentos públicos e fiscalização, CMO, o exame e a emissão de parecer à medida provisória que abre crédito extraordinário, conforme os artigos 62 e 167 do parágrafo 3º da Constituição Federal. No entanto, consoante ao parágrafo único do artigo 2º do ato das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nº 1 de 2020 foi disposto que, enquanto durar a emergência de saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19, as medidas provisórias serão instruídas perante o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando excepcionalmente autorizada a emissão de parecer em substituição à comissão mista por parlamentar de cada uma das casas. Dos pressupostos constitucionais, artigo 62 da Constituição Federal, que estabelece que, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. O artigo 167, parágrafo 3º, prevê que a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender as despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Portanto, as medidas provisórias devem atender os pressupostos de relevância, urgência e imprezevibilidade. Quanto à exposição de motivos, esclarece que, abre aspas, a urgência decorre da necessidade de viabilizar prontamente o retorno ao país, dos cidadãos brasileiros retidos no exterior, em função do cancelamento de voos, do fechamento de fronteiras, assim como as ações de assistência humanitária internacional, e o rápido desenvolvimento de soluções inovadoras e de baixo custo para os kits de diagnósticos, novos projetos de respiradores mecânicos e pesquisa e desenvolvimento de vacinas, tais como a resposta tempestiva do poder público à pandemia. A relevância, por sua vez, deve-se à situação de pandemia que representa o alto risco à saúde pública, dado o elevado potencial de contágio e o risco de morte, haja vista a experiência dos países onde a disseminação atingiu estágio mais avançado. A imprensibilidade decorre da impossibilidade de antever, para o presente exercício financeiro, a necessidade de recursos para o enfrentamento da atual situação de emergência, já que o novo coronavírus foi descoberto no final de 2019. Na China, e o primeiro caso registrado no Brasil ocorre em fevereiro de 2020. Dessa forma, não havia condição de se determinar o aparecimento, a gravidade do surto e a situação de alastramento da doença pelo mundo. Pelas razões apresentadas na exposição de motivos que acompanhou a medida provisória em exame, posicionamos-nos por considerar atendidos pressupostos constitucionais de admissibilidade referentes à relevância, à urgência e à imprevisibilidade, prescritos no artigo 62 e 167 do parágrafo 3º da Constituição. Da compatibilidade da adequação financeira e orçamentária, a resolução nº 1 de 2002 estabelece em seu artigo 5º, parágrafo 1º, que o exame de compatibilidade orçamentária e financeira das medidas provisórias, abre aspas, abrange a análise da repercussão sobre a receita ou despesa pública da União, da implicação quanto ao atendimento de normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial, a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União. A medida provisória em análise está em consonância com o novo regime fiscal estabelecido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016. Embora a medida promova o aumento em despesas primárias, os créditos extraordinários não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos pelo teto de gastos, no termo do artigo 107, parágrafo 6º, inciso 2, do ato das disposições constitucionárias transitórias. No que se refere à origem de recursos que financiarão as despesas previstas na medida provisória, a Constituição Federal, conforme se dependem no disposto do inciso 5º e do artigo 167, não exige a indicação dessa origem, quando da abertura do crédito extraordinário. Todavia, ainda que albergado pela dispensa constitucional de indicação da fonte na Constituição Federal, o artigo 167, quadro anexo da Emenda 175, aponta como origem dos recursos o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial da União, no exercício de 2019, relativo aos recursos de concessões e permissões. No tocante ao impacto nas metas fiscais imposto pela medida provisória, com a pandemia do Covid-19, foi declarado Estado de Calamidade Pública, consubstanciado no Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Tal decreto tem como resultado prático, conforme prevê a Lei Complementar nº 101, de 2000, a promoção e a flexibilização de regras fiscais na forma da dispensa do atingimento de metas fiscais, da dispensa da limitação de empenho, da suspensão de prazos e as disposições previstas na Lei Complementar nº 101 relacionadas à despesa com pessoal e dívida ativa. Por fim, e não menos relevante, como a recente promulgação da Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, foi conferido o status constitucional à flexibilização das regras fiscais, segundo a Emenda Constitucional, às proposições legislativas e aos atos do Poder Executivo, com o propósito exclusivo de enfrentar a calamidade, suas consequências sociais e econômicas, que não impliquem, desde que não impliquem, em despesas permanentes, em observação às limitações legais quanto à sua criação, expansão, concessão ou ampliação de incentivo, benefício de natureza tributária, no qual decorra uma renúncia fiscal. Assim sendo, está afastada a análise quanto à adequação e à compatibilidade da medida provisória em relação às limitações legais que regem a matéria, tendo em vista o que dispõe no Decreto-Lei nº 6 de 2020 e na Emenda Constitucional nº 106 de 2020. Quanto ao mérito, a medida provisória nº 962, de 2020, é dotada de justificativas de relevância e urgência e em presivibilidade condizentes com a programação orçamentária que a contempla. Assim sendo, restou comprovada a necessidade do crédito extraordinário. Emendas. De acordo com o artigo 111 da Resolução nº 1 do Congresso Nacional de 2006, as medidas provisórias de crédito extraordinário somente serão admitidas emendas que tenham como finalidade modificar o texto da medida provisória ou suprimir dotação orçamentária total ou parcialmente. Encerrado o prazo regimental, a medida provisória nº 962, de 2020, não foram apresentadas emendas. Conclusão. Diante das razões expostas, o nosso voto é no sentido que a medida provisória nº 962, de 2020, atende os pressupostos constitucionais e devem orientar sua adoção. E, no médio, somos, por sua aprovação, nos termos propostos pelo Poder Executivo. Senhor presidente, a medida provisória e o relatório, eles respeitam a medida original, com fortalecimento na área do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Relações Exteriores, cuidando dos brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade e precisam retornar ao país. Então, esse é o nosso voto.